Olá, sejam bem-vindos ao canal Carbox Brasil, meu nome é Dário, o vídeo de hoje, nova estratégia que se chama Kamikaze. Mas antes disso, peço a vocês que se inscrevam no canal, se não for inscrito, dê logo um like nesse vídeo, porque no final você pode acabar esquecendo e também ativa o sininho da notificação assim que se inscrever. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos lá, galera, nova estratégia Kamikaze. O que acontece? Eu não ia nem divulgar muito essa estratégia e eu também não cheguei a testá-la, mas eu já sei que funciona, porque ela é muito perigosa. O nome já diz Kamikaze. Vamos lá, eu ia testar essa estratégia semana passada, mas devido ao fato daquele motorista ter morrido, ter sido assassinado meia-noite, eu falei, nossa, é muito arriscado eu fazer essa estratégia, eu sei que vai funcionar, eu sei que vai dar para fazer bons valores, mas eu não ia nem fazer esse vídeo aqui falando, porque após influenciar alguém a fazer, a fazer essa estratégia. Mas como estão me perguntando muito, eu vou falar, mas eu não botei em prática, eu tenho a teoria, mas acredito que funcione, com certeza vai funcionar. Como que funciona essa estratégia? Essa estratégia aqui no Rio de Janeiro é para focar em fazer 600 reais. Em outros estados acredito que faça um valor bom, mas eu não sei se chegou a um valor de 600. 600 reais em 12 horas. Qual seria a forma de trabalhar com essa estratégia Kamikaze? começando meia-noite, de meia-noite a meio-dia, fazendo uma média de 50 reais por hora, que dá para fazer, sendo que, como que funcionaria ela para fazer 50 reais por hora? É focar a área de risco. Tipo assim, a gente tem que entender uma coisa, galera. 90% das corridas em área de risco são corridas para pessoas do bem. 10% são corridas que podem ser assalto. Está entendendo? De 10 corridas, 9 são para a galera do bem. Uma ali que vai ser um assalto. Só que o problema é pegar a que vai ser o assalto. Está entendendo? Esses 10% que é o perigoso. E também, na hora, de se locomover em alguns lugares. Está entendendo? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem noção de quais são os modos operantes em cada lugar. Tem lugar que é perigoso você pegar o passageiro e fazer essa corrida, como tem lugar que é perigoso você se locomover pelo bairro. Tem dois tipos de assalto. Aquele que chama o motorista e rouba, e aquele que você está passando para dois caras de moto e leva o seu carro. Está entendendo? Mas vamos lá, estratégia Kamikaze. Para vocês terem uma noção, ontem eu fui parar em Belfor Roxo e era meia-noite. Olha como que fica Belfor Roxo meia-noite. 2.0, tocando direto. Todas as corridas que estão tocando são assalto? Lógico que não. É a gente se locomovendo, saindo de uma igreja de repente mais tarde, saindo de um aniversáriozinho, indo para a casa de parente, vizinho, que não quer ir a pé dois quilômetros. Está entendendo? Essa estratégia também não dá para filtrar muito tirão, não. Madrugada é pegar o que tocar. Está entendendo? Outra região aqui no Rio de Janeiro. Tem corrida a noite toda. Zona Sul do Rio tem corrida a noite toda, madrugada toda, só que não fica dinâmico. Está entendendo? Outra região da Penha ali, Complexo do Alemão. Eu não acho tão perigoso o Complexo do Alemão, podem ter certeza. Não é tão perigoso assim como que se parece. Não tem muito índice de roubo ali no Complexo do Alemão. Está entendendo? Outra região, Lins e Meyer. Aí é perigosíssimo. Aí é uma região que, para você se locomover de carro, você pode ser assaltado. Está entendendo? Então, essa seria a estratégia que eu me caso. Porque eu dei umas viradas aí na madrugada, fiz uns Iron Man maluco aí, de 30 a 40 horas, e fiquei percebendo isso. Só dá para perceber se tu estiver rodando, se tu estiver acordado vendo o dinâmico. Porque eu chego em casa meia-noite, uma hora da manhã eu vou dormir. Eu não sei como que foi o dinâmico na madrugada. Como eu fiz esses Iron Mans, eu fiquei reparando como que está o dinâmico. Teve um dia que vocês nem se ligaram, que eu virei de meia-noite para a segunda-feira. Deve ter uns 20 dias atrás. E eu fiquei reparando isso, de domingo para a segunda-feira, corrida uma em cima da outra, na sequência uma em cima da outra. Eu falei, pô, foi nesse dia que eu me liguei nisso. Eu falei, pô, de repente, se botar o horário de meia-noite a meio-dia, faz R$50 a hora. Quando der meio-dia, já está com R$600, e casa, cama, vai dormir, vai chegar em casa, almoça, dorme, acorda 11 horas, 11 e meia da noite, meia-noite, liga o aplicativo de novo. Vamos lá. Essa é a estratégia nova, que eu coloquei o nome de cama e casa. Eu não aconselho ninguém a fazer. Eu ia fazer, mas eu falei, pô, peraí, vale a pena. Além de eu fazer, me botar em uma situação de risco, eu vou estar divulgando isso, e posso influenciar alguém a fazê-la, e vai que acontece alguma coisa aí. Eu vou me sentir culpado, né, galera? Então, eu só estou fazendo vídeo, porque me pediram tanto. Funciona, funciona. Só que, como o nome já diz, é cama e casa, é muito arriscado fazer. Vamos ver mais pra frente, se o Rio de Janeiro começa a ficar menos violento, aí fica lindo também. Mas é o dinâmico cai também, né? Faca de dois gumes. Então, é isso aí, foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não aconselho ninguém a fazer essa estratégia, ela funciona, funciona. Eu conheço alguns motoristas que rodam só na madruga, mas, de repente, rodam fugindo desses lugares. Mas a cama e casa seria indo pra esses lugares, porque como eu também conheço um motorista, amigo meu particular, que ele só roda em Belfort Rocho. Ele, pô, Dario, eu conheço tudo. Eu falei, mas e aí, o bandido não te conhece? Ele, pô, mas se eu roubar meu carro, eu vou desenrolar onde está meu carro, eu vou pegar meu carro de volta. Falei, cada um que sou cada um. É corajoso, eu não tenho coragem de ficar rodando em Belfort Rocho direto, né? É isso aí, esse que foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tá gostando do canal? Se inscreva, gostou desse vídeo, dá um like, não quer perder nenhum vídeo, ativa o sininho da notificação assim que se inscrever. Isso aí, tamo junto e vambora rodar, galera. E pensa bem, se quer fazer esse kamikaze louco.